Peguei o tamanho L porque vi as avaliações de todo mundo que coloca aqui, ajuda muito. Fora que pra fazer curativo, se alguém quiser vir, olhar minha barriga, não vou precisar levantar. Trinta e sete semanas! Surpresa! Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, saudade de vocês, trinta e sete semanas por aqui. Vídeo de quê? Comprinhas da Shein para a mamãe levar para a maternidade. Hoje o vídeo é para as mamães, as grávidas, as que já tiveram neném, que estão precisando das coisas, né? Pra aquela mamãe que descobriu agora que tá grávida. Ou para a mamãe que está na metade da gestação. Meu amor, assiste esse vídeo, tá? Ou então manda pra sua amiga grávida falando assim, ó. Olha a dica que maravilhosa da Amandinha Elis. Gente, isso aqui, gente, essa aqui é uma bênção. Shein é uma bênção. Não paguei taxa de nada. Ó, sutiã amamentação, tá? Preço maravilhoso. Camisola para levar para o hospital. Foi a que eu escolhi. E um baby doll, tá? Então não esquece de se inscrever aqui. Tô gritando um pouquinho, né? Não esquece de se inscrever, tá bom? Não esquece de comentar e assistir os outros vídeos também, porque tem muito vídeo legal. Olha o bercinho da minha bibica aqui. Gente, o quarto tá quase pronto. Tá faltando pouco. E já já vou mostrar pra vocês. Outra coisa, não esquece nosso grupo de achadinhos e promoções. Eu vou colocar aqui as promoções de hoje pra vocês verem, tá? Entra no nosso grupo. Tem promoções diárias, todos os dias. Muita coisa barata. Muita coisa pra casa, pra cachorro, pra criança, pra mãe, pra filho, pra todo mundo, gente. Então, ó. Primeiro link fixado. E primeiro link aqui também, na descrição do vídeo, pra você participar do nosso grupo de promoções e achadinhos. Vamos lá. Ó, cansei. Você que tá grávida, tá me entendendo. Inclusive, hoje, o vídeo vai ser aqui sentada, tá bom? Aí eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou falar pra vocês e vou mostrar aqui na mão e na foto tudo que eu comprei. E aí, depois que eu mostrar, tá? Eu me levanto para experimentar. Porque, gente, olha isso aqui. 37 semanas, meu amor. 37 semanas. Mas eu não estou mais aguentando. Eu tô ficando muito, assim, ó, ofegante, sabe? Tanto que naquele meu último vídeo, eu me arrependi de ter feito o vídeo em pé, gente. Porque eu fiquei muito cansada. Mas vamos lá. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro, vou mostrar pra vocês o que eu acho que todo mundo quer ver, que é o sutiã amamentação. Primeiro, fui madureira. Se você é do Rio de Janeiro, você vai saber que madureira é o mundo, né? Fui lá, procurei sutiã. Então, achei, achei. Mas era o quê? Bem caro. Bem caro. Assim, eu achei uns com uma qualidade muito ruim, tá? E outros com valor muito acima do que eu queria pagar. Tipo assim, gente, mais de 100 reais em um sutiã. Eu não tô maluca ainda não, sabe? E era um tecido que eu não queria. Que era aquele tecido, como é que eu posso falar? Eu não sei. Mas é um tecido mais grosso e que parece que esquenta. E aí, eu não comprei. Fui pra onde? Para a Xem. E aí, eu achei. Vou colocar aqui pra vocês, tá bom? Três sutiãs. Ele estava R$ 101,95. Era o preço dele. Mas eu paguei R$ 75,14. Inclusive, hoje, agora aqui, eu fui olhar e ele está na promoção. Três por R$ 75,00. E você escolhe as cores. Tem combinações de cores que o valor fica mais em conta. Eu queria essas cores aqui, tá? Porque, sei lá, se eu vou precisar de mais. Mas, por hora, eu queria um bege, um cinza e um preto. Pra ficar mais assim. Peguei no tamanho M. Porque li as avaliações de todo mundo que coloca que ajuda muito. Lembrando que eu não paguei frete. E cupom tá uma luta pra você achar na Xem, tá? Então, assim, não teve frete. Não tive taxa. E eu acho que eu não usei cupom. Ou eu usei um cupom lá que estava disponível. Mas, gente, tá muito difícil. Eu usava um cupom que dava 15% em tudo. Agora, tá uma luta. Tô ofegante. Hum. E aí, olha que maravilhoso esse sutiã. Esse é o preto. Depois eu vou experimentar pra vocês. Gente, minha filha tá mexendo. Olha esse sutiã. Que incrível. Tem bojo? Tem bojo. Pode tirar, Amanda? Pode tirar. Cadê? Cadê? Dá pra tirar, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra tirar o bojo dele. Eu não vou tirar por enquanto. Mas se eu sentir necessidade, vou tirar sim. Uma amiga minha que teve neném agora, ela falou que esse tecido aqui é muito bom porque ele é fresquinho. E a gente fica muito acalorada quando tá amamentando, né? E esse tecido aqui também, ele seca rápido se você lavar. Então, eu amei, tá? Eu gostei dele no peito. Sustenta bem. E eu gostei muito da estrutura. Ele é daquele modelo que você faz assim, olha. Tá lá no seu corpíteo e tal. Quer dar mamazinho? Ó. Tem um negocinho aqui, ó. Eu tenho que pegar o jeito que eu ainda não sei. Mas aí você bota o peitinho pra fora. E isso aqui é o que se mantém lá na lateral. E segura o seio, tá? Eu gostei muito do tecido. O tecido é muito gostoso. Muito gostoso. E assim, é o que eu falei pra vocês, né? Eu achei, gente... O bom que eu achei que era um tecido grosso, grosso, antigo. Aquele tecido antigo que a gente tá acostumado. Era mais de cem reais um, sutiã. Aqui eu comprei três por setenta e sete. Então, se eu sentir que, cara, eu vou precisar de mais e eu gostei, eu vou comprar outros. Mas confesso que eu vou comprar preto. Porque eu sempre prefiro roupas íntimas pretas. Tá? Na cor preta. Mas é isso. Olha a parte de trás. Achei grossa. Ou seja, não vai me cortar toda se meu peito ficar muito grande. E ele é muito bom, gente. Ele é muito forte. Ele é muito forte. A alça dele é grossa. Dá pra ter noção, ó? É quase da grossura do meu dedo. Regula. Então, assim, eu achei uma super compra real. Tá vendo aqui a parte de baixo? Muito... Vamos lá. Então, esse vídeo vai ficar muito grande. Essas foram as minhas escolhas de sutiã. Cabisola. Não me julguem. Eu sei que existe um monte de cabisola. Ai, com hobby. Ai, que não sei o que de renda. Gente, desculpa. Primeiro, eu não uso cabisola. Não gosto. Não gosto de dormir com uns negócios assim aparecendo. Eu prefiro sempre baby doll. Mas, a minha mãe falou assim, filha, depois que você fizer a cirurgia e você for para o quarto e levantar para tomar banho, você não vai aguentar ficar assim, ó. Então, é melhor que você levante a roupa para fazer pipi, né? E aí, eu escolhi uma camisola que depois eu consiga usar, tá? Vamos lá. Vou colocar ela aqui do lado para vocês. Peguei no tamanho M. Ela era R$ 74,95. Eu paguei R$ 64,97. Eu falei certo? Era R$ 74,95. Eu paguei R$ 64,97. Acho que eu falei certo. Peguei uma cor, assim, como é que eu posso falar? Discreta. Ela é bem fresquinha. O tecido é delicioso, geladinho. Eu já vou experimentar para vocês verem, tá? Deixa eu ver o tamanho aqui de novo. Eu peguei M. E ela está servindo em mim até com a barriga agora de grávida. Mas, ó, voltou lá do negócio, lá da cirurgia? Ó, é só tirar toda no botão, tá vendo? Então, alguém pode te ajudar a colocar. Você não precisa nem levantar o braço e nem colocar por baixo. E ela é compridinha. Então, eu vou ficar bem à vontade. Eu acho que vai ser algo que depois eu vou usar. Porque, gente, desculpa. Coisa com hobby, assim, eu não vou usar depois em casa. Não vou usar. Então, eu prefiro ser funcional, tá? Usar coisas mais confortáveis. Ela é gostosa. E é isso. Se depois eu perceber que eu não vou usar, eu procuro alguma outra na promoção. Já vou experimentar também. E, por último, eu comprei um baby doll lindo. Porque eu amo baby doll. Amo. Amo, amo, amo. E esse daqui eu estava paquerando há muito tempo. Vou levar para a maternidade também. Porque disseram que a primeira roupa que você coloca, no caso, essa daqui, depois da cirurgia, né, que você toma banho, ela fica um pouco suja. Pode sujar dos pontos. Pode sujar de alguma outra coisa. Pode sujar do leite. Pode sujar do soro, da veia do braço. E aí, eu peguei um baby doll. O baby doll é o seguinte. Eu peguei ele no tamanho GG, que é o XL, por conta da barriga. Porque eu acho que eu vou ficar um pouquinho inchada, mas eu não achei ele grande. Ele custava... 75,95. Ela está aqui agora. 75,95. Eu paguei 55,96. Isso daqui é uma coisa que eu vou usar depois. Tenho certeza. Principalmente agora que está fresquinho. Eu vou usar muito, porque eu já tive um parecido com esse daqui. Não sei se vocês vão me lembrar. Um de coraçãozinho, de bolinha. Que era tipo um setinho azul com branco. Eu usei muito até ele rasgar, meu amor. Ele rasgou aqui no meio das calças. Mas eu usei muito. Então, esse daqui eu acho que eu vou usar muito. E ele é maravilhoso. E é na pegada de mamãe. Por quê? Eu que estou inventando isso. Ele não é de maternidade. Esse daqui é de maternidade, a camisola. Agora, esse daqui não é. Mas eu acho que eu vou usar muito. Por quê? Porque ele é de botão. Então, ó. Eu vou abrir aqui. Vou botar, ó. Ih, ó. Mamou. Beto, ela mamou. Gente, ele é muito lindo. A minha sogra também comprou um para ela. Eu falei, compra, compra. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo. É estilo americano, sabe? Eu acho que o nome dele é até esse. Baby doll americano. O tecido é incrível. Já vou experimentar para vocês. E o shortinho também, ó. Não é tão grande, não. Bem confortável. Eu sou muito assim na hora de dormir. Eu não gosto de, sei lá, calça, blusa de manga. Gosto de coisas mais assim, sabe? Enfim. Gente, vou experimentar, tá? Vou começar pelo sutiã. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o sutiã e vou colocar a camisola para vocês verem ele assim, um em cima do outro. Como se fosse a composição mesmo do hospital, ok? Look da camisola. Eu comprei essa camisola aqui, deve ter um mês e meio. Quando eu coloquei, a barriga não estava tão grande. Mas hoje, com 37 semanas, eu ainda consigo usar sem ela estar muito apertada. Tá vendo? Lembrando que eu comprei no tamanho M. Ó, não tá muito apertada. E o tecido dela estica. Dá para vocês verem? Ó, olha o comprimento dela. Mais ou menos até o joelho. Confortável. Gostosa. O tecido. Sério, eu queria que vocês sentissem esse tecido. Ele é muito bom. Ele é muito gostoso. E é isso. Eu gostei. Eu achei confortado. Não tá com aquela cara de... Meu Deus, ela tá cansada. Eita, levantou. Olha a Fênix. Não, gente. Mas tá bonito, né? Fênix, no caso, que ressurgiu das cinzas. Assim, não tô tão assim... Ai, meu Deus, que chique. Mas eu achei bom. Eu achei... E como é que eu posso falar? Eu achei coerente com uma roupa de pós-operatório. Fora que para fazer curativo, se alguém quiser vir, olhar minha barriga, não vou precisar levantar. É só eu abrir. Agora eu vou abrir para vocês verem o quê? O sutiã. Porque eu coloquei o sutiã, tá? E aí vamos lá. Eu coloquei o preto, que aí fica com máscara de top, né? Gente, minha barriga tá muito grande. Olha isso aqui. Olha como é que ele é. Que bonito que ele é. Tá vendo? O que eu posso dizer? Eu não sei explicar. O bojo, eu vou ver se vai ficar encharcado de leite, porque eu acho que deve ficar. Mas se ficar, gente, não tem problema. É só tirar. Eu acho que dá para tirar agora aqui, ó. Tirei. Zero diferença. Zero diferença. Tá vendo? Aqui fica com o peitinho mais assim. Mas eu acho que não faz sentido a gente colocar bojo. Né? Quando tá com leite assim. Não, não faz sentido. Mas ficou bom. Ficou. Eu gostei muito dessa compra. Eu acho que eu arrasei. Ó. Gostaram? Me contem se vocês gostaram. Se vocês vão comprar igual. E vão falar assim. Igual a Amanda. Mas eu amei muito. Olha isso, gente. Roupinha de hospital. Pós-operatório. Agora eu vou colocar, sabe o quê? O baby doll para vocês verem. Calma aí. Segundo look. Um look mais blogueira, né? Gente, eu sou apaixonada. Apaixonada nesse baby doll. Sério. Eu super vou usar depois. E lembra que eu falei para vocês? Que mesmo ele sendo X e G, né? Eu achei que ele não era grande. Olha aqui. Olha o shortinho dele como é. Tá vendo? Olha essa barriga, gente. Olha aqui. Trinta e sete semanas. Tá muito grande, né? Mas ainda assim, ó. Dá para usar. Eu poderia estar usando ele. Mas eu vou deixar ele ficar bem novinho para a maternidade. Mas vai dar um up já, né? Imagina o dia seguinte, o dia da alta. Que incrível que eu estarei. Olha ela. Olha ela como é ativa. De frente até disfarçou. Nem está grávida. Tá assim. Mas ele é muito gostoso. O bolsinho não é fake. E, ó, mesmo esquema. Botãozinho. Colocou o peitinho para fora. Deu mamar. Entendeu? Tirei os dois bojos dos dois lados. Tá vendo? Deu diferença nenhuma. Mas esse bebidão é muito lindo. Muito lindo. Vou pedir para minha mãe passar ele. Para ele ficar bem bonito. Já vou colocar ele na mala de maternidade. Que, inclusive, está aqui, olha. Outra coisa. Eu vou dar um spoiler aqui. Para você voltar no próximo vídeo. Próximo vídeo é o quê? Cadê? Bolsa da Pétala. A bolsa que nós compramos na Shopee. Maravilhosa. Incrível. Incrível. Cadê? 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 E é isso, gente. Vou terminando aqui com vocês. Acho que não ficou muito grande esse vídeo. Mas eu amei. Sério. Esse bebidão aqui, está um pouquinho aqui no saco? Tá. Mas não tem problema. Como eu falei para vocês, ele está um pouco baixo. Porque a barriga está aqui. Mas depois a gente vai dar uma subida, ó. Quando a barriga estiver começando a murchar, já vai ficar melhor aqui, gente. Melhorou, né? Não melhorou? Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Link de tudo na descrição do vídeo. Para vocês comprarem também. Infelizmente, não temos cupom. Está muito difícil de você conseguir descontar. Mas os preços ainda estão valendo muito a pena. Olha, o preço que eu paguei nesse bebidão, gente. Maravilhoso. Aqui fora, no shopping. Seria uma fortuna um bebidão desse. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já estou cansada. Não esquece do nosso grupo de promoções. No primeiro comentário fixado. Não esquece de se inscrever aqui, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijo para vocês. Tchau. Tchau.